começarem, o Cauã, se quiser recomeçar ou quiser continuar, aí você avalia do jeito que recontextualiza, né? E nós vamos fechar o link aqui. O Cauã, pode falar primeiro, que vocês vão colocar aquele problema da minha energia que é toda hora, aí se cair aqui, foda, né? Não volta mais. Pode ser. Então, é nosso tema sobre o IAD lá, e é o seguinte, aquela reportagem que o professor passou, ela mostrava que uma escola que era presencial, né? Antigamente, já que não tinha AD, acabou tendo que fechar as portas por conta que o ensino do IAD deles não chegava aos pés do ensino presencial. E isso é uma coisa que eu imagino que tenha acontecido com muitas escolas públicas, talvez até algumas particulares, que é o caso da reportagem, porque os professores não estão acostumados a ter que se adaptar à tecnologia, passar uma aula totalmente diferente do que eles estão acostumados. E os alunos também não estão prontos, né? Tipo, no começo, pra ter essas aulas online, pra ter essa concentração que em casa, na frente do computador, do lado da televisão, do lado do celular, realmente fica bem mais difícil. Os pais também, mesmo em casa, monitorando também, às vezes não tem esse cuidado de mandar o filho pra aula, ver se ele tá realmente prestando atenção. aí acabou que muitas escolas sofreram com essa perda aí, porque o IAD é difícil de se adaptar. Pode ir o próximo aí. Vai você, agora calma. Vou. Beleza. Isso, eu tô meio perdido agora. Por mês, já, agora. Vamos lá. Vamos lá. Então, continuando com o que eu tava falando, acho que foi na semana passada, né? Essa quarentena, sem dúvidas, ela acabou derrotando muita gente, né? Esquecendo de empresas, de escolas, que a gente teve lá na Planeta Azul, que era do livro que o professor mandou pra gente. E, assim, é muito triste a gente ver isso, por causa, né? Ela, a diretora, ela pegou as fotos das crianças pra fazer, tipo, uma despedida pra elas, né? Isso é muito triste de ver, porque você vê, né? Que é um sonho, né? Que, com certeza, essa escola, ela não era uma escola, vai, que nasceu ontem, né? Era uma escola que estava firme, né? Antes da quarentena. Mas com a quarentena, com a demanda dos pais, né? Tirando os alunos da escola, acabou dando problema, né? E prejudicou muita gente. Eu estava, na semana passada, estava dando o exemplo do meu pai. Para algumas pessoas, realmente, não deu problema. Meu pai, que ele trabalha com desistos de transporte, o transporte não para. Então, para ele, por exemplo, não diminuiu muito. Agora, para pessoas que precisam de matéria-prima para fazer o produto, né? Acabaram se prejudicando, né? Com a quarentena. E algumas pequenas paramétrias de empresas acabaram cedendo totalmente, né? Acabaram falindo. Como exemplo de algumas empresas aqui, Suzano também. Como, por exemplo, aquela IRMAC. Aquela metalúrgica, né? Que precisava de matéria-prima, de máquinas, e acabou... E os funcionários, né? E precisava de um trabalho mais experiencial. E os funcionários pararam de ir, e a empresa, simplesmente, ela caiu. Ela teve... Ela sucumbiu, né? E, sem dúvidas, prejudicou a todos, né? Por causa que, assim... A nossa aula era uma coisa muito dinâmica antes da quarentena, né? Era uma coisa boa. Praticamente todo mundo que prestava atenção ia conseguir entender tudo. Agora, hoje em dia, né? É muito difícil você aprestar atenção na aula, né? Porque você tem muitas instalações aqui em casa, mas mesmo se você tiver foco, você não vai aprender 100% como se você estivesse na escola, né? E essas são as coisas mais prejudiciais que essa pandemia trouxe, né? Que... Que quebrou muitos sonhos e também, né? Tirou muito... A chance de estudar completamente 100% de alguns alunos. Agora eu vou falar, Pró. Bom, a gente usou o terceiro link que você mandou e como o meu grupo já conversou, a gente viu que essa pandemia prejudicou muito principalmente alunos e as escolas e também os professores. Porque, por exemplo, a minha tia, ela é professora. E ela dá aula em escola particular. Tanto que reduziu, tipo, muito o salário dela. Tipo, reduziu muito mesmo o salário. E o governo teve que dar uma pequena porcentagem para poder acrescentar, né? Recuperar esses... Essa perda de salário. E pelo link aqui que a gente leu, a escola, né? O planeta azul, ele teve que tirar uma... Muito o salário dos professores. Teve que reduzir muito o salário dos professores. E, além disso, teve que, tipo, despedir também. Teve que reduzir, tipo, muitos custos. Teve que tirar dinheiro da própria... Da própria conta para poder pagar as contas da escola. Então, tipo... Como é que eu posso dizer? Tanto os alunos quanto a escola estão sendo prejudicados. Porque, no nosso ponto de vista, pelo menos no meu e no meu grupo, como alunos, está sendo muito ruim... Não tem que ser muito ruim assim. Mas, tipo, está sendo ruim porque você não consegue... Por exemplo, eu não consigo me focar tanto assim. Eu prefiro, tipo, presencial, que parece que eu me foco mais. Eu consigo me concentrar mais. Tenho mais rendimento. Posso tirar dúvida na hora. Também dá para fazer isso aí na videoaula. Mas, parece que... A sensação. Isso aí depende mais de cada um mesmo. Cada um como prefere. Mas, aí, o rendimento de muitos alunos também, tipo, decai muito. Além de... Ficar preso. Prejudica muito na... No psicológico do... Do aluno. Tanto os professores também. Então, isso aí acaba interferindo muito no aprendizado dos alunos. E voltando na parte das escolas. Muitas escolas também provavelmente fecharam. Eu não sei. Acabei não pesquisando. Mas, tenho quase certeza que algumas escolas fecharam por não ter como pagar, como sustentar a escola. E isso realmente é uma coisa muito ruim. mas é o único modo de ensino que a gente está tendo no momento. Mas, provavelmente, no ano que vem já vai estar tudo melhor. É isso. Perfeito. Perfeito. Boa análise. Gostei, meninos. Bacana. Acho que vocês se sensibilizaram, né, com o tema. De forma geral, vocês relataram não só o que o artigo diz, mas também algumas experiências, tal. Acho que é legal que você citou o exemplo da sua tia. O Cauã citou o exemplo do pai, das empresas que tiveram problema, tal. Então, acho que é legal essa sensibilidade. Estava conversando ontem com o Marcos, né, lá do cursinho que eu dou aula, na Amore. E ele está fazendo um curso sobre ensino híbrido, né. E eu acredito muito, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas só para a gente não perder o link, que o ensino híbrido, vocês vão acabar pegando isso, talvez, no nível superior, que é o famoso semi-presencial, né, que você assiste uma parte presencial e uma parte EAD, né. É o caminhar, eu acho que é esse, né. Eu acredito que daqui para frente, eu acho que a pandemia da Covid-19, ela acelerou esse processo. E o Brasil acabou de sair, né, acabou entre aspas, no final de 2017, no Orno Temer, da BNCC, né, da nova BNCC do ensino médio, que já prevê 40% de EAD no ensino médio. No fundo de dois, não, mas no médio já está na lei. E eu acho que essa pandemia vai acabar acelerando esse processo. E é muito pessoal, né, galera. Realmente, isso é muito pessoal. Eu, particularmente, gosto muito de estudar no remoto, tá. Porque eu foco, né, eu fico ali na videoaula, eu coloco na velocidade que eu quero, eu volto, assisto uma, duas, três vezes, volto num trecho que eu preciso assistir porque eu não entendi. Principalmente se for uma matéria que eu não manjo, né, exatas, alguma coisa. Eu consigo focar, eu gosto de ler, então eu fico lendo PDF, leio livro e tal. Agora, tem, eu acho que principalmente para quem está fazendo a primeira graduação, vocês vão ter menos dificuldade, galera. Uma coisa positiva para vocês, quando vocês forem ter algum tipo de curso híbrido, ou, né, no caso, à distância mesmo, vocês já não vão ter as mesmas dificuldades que uma pessoa que nunca fez. Se vocês olharem um texto aí, que é um dos textos que vocês discutiram, se não me engano, a maior parte dos alunos que se matriculam em faculdades à distância acabam não terminando, abandonam por dificuldade, não conseguem se adaptar, não pararam para nada. Então, nesse sentido, eu acho que vocês têm até uma vantagem, na minha opinião, porque, quer queira, quer não, vocês já tomaram a porrada que tinham que tomar, né, passaram o ano inteiro estudando pela conferência e estudando sozinhos. Eu acho que a organização é muito importante. Se vocês não se organizarem, realmente, falar, meu, eu vou tirar esse horário para fazer isso, para ler isso, para ler aquilo, para ler aquilo, para fazer um simulado, para fazer não sei o quê. A famosa autogestão, né, a gente ser gestor de nós mesmos é cada vez mais importante, né, e remir o tempo, né, porque quanto tempo a gente gasta fazendo besteira, né, assistindo Netflix, que são coisas ótimas, né, que fazem super bem para a saúde, mas quanto tempo a gente gasta, né, na frente do WhatsApp, na frente do Instagram, na frente de alguma coisa que muitas vezes não gera um resultado para nós tão bom, né. E agora, acho que chegou um momento para a gente começar a falar, não, pá, agora eu vou ter que organizar um pouco mais o meu tempo para realmente aproveitar melhor e extrair melhores resultados, né. Eu acho que isso é importante também. Muito bom, parabéns, meninos, da hora. Professor, mas o problema é que a gente é ser humano e a gente foi evoluído em sociedade e tornando o ensino EAD, muitas pessoas, assim, ensino EAD, eu vou para outra cidade porque a faculdade é em outra cidade, aí vou passar o tempo na República e aí, entendeu? que vai ter que fazer EAD junto com o presencial. Eu posso ler e falar ainda. Aí, pronto. Você vai falar? Eu estava ajudando a minha mãe. Ah, o Léo, verdade, Léo, você não falou, né? É que eu estava ajudando a minha mãe, eu não vi a mensagem da aula ali, professor, não. Beleza. Só pegar o gancho da Alice. Alice, eu concordo, cara, e eu, sinceramente, não concordo com o ensino, eu até defendo que não seja totalmente EAD. Se a minha opinião valesse de alguma coisa, eu diria que o melhor projeto seria pelo menos o semi-presencial, que a gente chama de híbrido, que é você ter uma carga no presencial e uma carga no EAD. Aí, eu até acredito que funcione melhor. Mas uma coisa eu vou falar para vocês de boa. Quem nunca estudou à distância, não faça faculdade à distância. Não faça. Primeiro, a universidade faça presencialmente, obrigatoriamente. Porque, depois que você já tem uma graduação, você já sabe qual é a pegada, você já sabe qual é o ritmo, você já sabe qual é a porrada que você vai tomar, trabalho de conclusão de curso, estágio, não sei o que, aquela loucura e tal. Agora, quem nunca fez uma faculdade ir para a distância, tem gente que, repito, parece que eu nasci para isso, eu adoro. Agora, na maioria das vezes as pessoas não gostam e acabam se desestimulando e abandonando o curso. Concordo com você. E essa questão da troca, que nem meu, eu fiz história presencial, eu fiz um curso de astronomia na USP presencial, e esse curso da USP que eu fiz agora de agronegócio foi semi-presencial, eu não cheguei para Piracicaba por causa da pandemia, mas é uma troca muito grande, eles criam um ambiente de troca de informação muito legal. e se você não tem isso, cara, você não tem o principal que a faculdade te dá, que são as amizades, que o workshop, que a troca de currículo, troca de contato, tal, que isso é tão importante quanto fazer a faculdade, essa vivência do dia a dia, então concordo totalmente com você, Alisson. Posso falar? Creuzinho, manda a bala que ainda tem mais um grupo ainda, vamos lá. Beleza. Pro, tipo, os pontos positivos para mim no EAD, que eu acho que é bem pouco, é que, tipo, sabe, na verdade, acho que não tem ponto positivo para mim, não, acho que, sabe, é tudo ruim, eu não posso tirar dúvida com você pessoalmente, sabe, e eu sei que dá para tirar no meio da aula e tal, mas não é a mesma coisa, sabe, eu não consigo me concentrar aqui em casa, ainda mais que eu fico no meu quarto, meu quarto é cheio de tranqueira aqui, qualquer coisa, eu me distraio, pego a guitarra, começo a tocar, sabe, aí eu começo a estudar a guitarra, e fora que tem um negócio da internet também, que é, sabe, meu pai está trabalhando em casa, e aí a internet fica caindo muito, porque a gente fica baixando o arquivo da Vox, e é bem complicado, aí às vezes eu, fora que o negócio do horário também, se o despertador não tocar, você já perde uma aula, sabe, ou você acaba perdendo duas, três, e eu não consigo, sinceramente, não consegui aprender nada, eu tenho que falar com a minha fono, hoje, o que eu aprendi em literatura, é parnasianismo e simbolismo, eu não entendi nada, eu devia ter perguntado para a Pro, mas, eu vou continuar não entendendo, porque, eu não consigo me concentrar pelo celular, e, até, até a guitarra não estou, sabe, evoluindo tanto, porque, às vezes, é aula presencial, aí sim, eu consigo evoluir, mas, a maioria da, até agora, estava sendo, online, o professor passa o exercício lá, se você estiver tocando errado, ele não vai, não vai saber, ele não vai ver, se você estiver tocando, sei lá, com a posição meia, meia torta, assim, ele não vai ajeitar, porque ele não está vendo, e, é isso, foi o meu ponto, eu acho que, sei lá, devia cancelar esse ano, e, e abraço, mas, tipo, claro que cada um tem, tem seu ritmo, a Moreno, por exemplo, ela, ela rala bastante, ela está sempre estudando, ela, sabe, você vê a Moreno, você fala, caralho, mano, por que eu não consigo ser igual a Moreno, mas, cada um é cada um, e, esse ano, eu estava começando aí bem, sabe, eu tinha tirado nota azul, na primeira semana de prova, eu estava estudando, aí veio a pandemia, ela cheia de novo, e, acho que essa é a minha opinião, professor. Professor, eu posso completar um negócio em abdinho, que eu esqueci de falar? Seja bem-vindo. Então, por exemplo, a minha irmã, ela já está na faculdade e tal, e, pelo menos lá na Alphabc, tem aquele negócio de você, principalmente agora, no, no EAD, ela tem que entrar no site, em determinado horário, que é aberto para todo mundo, então, tipo, pensa, mais de mil pessoas, um monte de pessoas, entrando no mesmo site, ao mesmo tempo, e, tipo, tem que pegar o curso, por exemplo, ah, eu quero estudar o melhor curso, você tem que entrar no horário, e pegar primeiro, se você não pegar, perdeu, você já perdeu o curso, tem que pegar no próximo, e, pelo menos para a minha irmã, e para mais algumas pessoas, deu problema nas duas vezes, que deu problema para todo mundo na primeira, e na segunda, deu problema para algumas pessoas, mas para a minha irmã também deu, e, tipo, ela perdeu muito o curso que ela precisava pegar, e isso é um problema muito grande, porque, tipo, eles deviam arrumar uma forma melhor de fazer isso, por exemplo, o que eu falei, pegar e marcar o horário para cada curso que tem, né, por exemplo, minha irmã faz a engenharia de gestão, aí, marca o horário para cada um que faz esse curso, na verdade, marca o horário para cada curso, e aí, cada pessoa vai pegar nesse horário, seria, tipo, não sobrecarregaria o negócio, e isso é um problema do EAD, porque, tipo, por exemplo, internet, computador, e também sobrecarregou o site, e minha irmã se prejudicou muito, então, isso daí, acaba ferrando muito, só isso mesmo. Ô, Matheus, eu só quero te agradecer por ter trazido esse exemplo, porque a minha sobrinha viveu isso também, eu tenho uma sobrinha que estuda na Federal, faz engenharia biomédica, e isso vai aumentar o tempo do curso, né, porque você não consegue fazer a matéria agora, são as matérias que você tem que fazer, né, os créditos lá, né, e aí depois, então, acaba aumentando o prazo do curso, não é isso? É, então, aí, tipo, fica muito, que nem, eu até brinquei com a minha irmã, que ela vai ter que ficar fazendo isso daí por anos, até zoei com ela, mas, coitada, ela vai passar mais tempo do que ela deveria, para poder terminar o curso, e tem um amigo meu, que tem a mesma idade da minha irmã, que já está acabando o curso, tipo, começou depois dela, e já está acabando o curso, então, tipo, mano, é injusto, né, não tem um caráter, porque, pelo que a minha sobrinha falou, tem um bagulho do histórico, do histórico de notas do ensino médio, né, e eles, eles dão uma prioridade para as disciplinas, de acordo com o histórico, não é isso? Isso daí, chegou a ver, não, não vi, não vi falar. a minha sobrinha entrou num lance desse aí, que parece que tem algumas disciplinas, que você até gostaria de fazer, mas, a faculdade te indica, para outras, por conta do seu histórico, aí, isso se mistura, com essa correria, que é, se, se matricular nos cursos, nos momentos de prazo, que não, uma vez não matriculado, fica, fica para um outro período, quer dizer, assim, tem uma galera, tem uma galera na federal, pô, tem uma galera na federal, que é bem humildona, velho, que não tem computador, cara, que não tem uma internet legal, então, esse remoto na federal, assim como na USP e tal, vai ser, literalmente, um prejuízo gigante, mesmo, acredito que, a galera vai estender, no mínimo, de seis meses, a um ano a mais, aí, para terminar o curso, com certeza, isso, claro, quem já não reprovou, a minha sobrinha já reprovou, em quatro matérias, ela está no primeiro semestre, a minha irmã, eu acho que ela reprovou em uma ou duas, não sei, mas, é por conta de, dessas coisas mesmo, que também ela não está pegando o curso, o que ela queria, e aí é foda, perfeito, perfeito, o Léo, cara, curti demais sua fala também, acho que você, mais ou menos, o que eu imaginava, que eu fosse ouvir mesmo, e é real, né, cara, essa não é a realidade do Leonardo, tá, o Léo, é a realidade do aluno brasileiro, do aluno do mundo, tem muita gente que está desmotivado, né, que não tem essa, essa facilidade, essa abertura, com o remoto, tal, não consegue focar, eu acho que é legal que você citou a Isa, né, e nós temos exemplos aí, de alunos bem resilientes, que estão tomando porrada, mas que estão segurando firme, e aí eu volto no Leandro Karnal, né, que são as respostas que a gente está dando para a pandemia, eu acho que, Léo, o que você tem que fazer, é não desistir, né, eu acho que, eu gosto muito da sua fala, mas como professor, e como seu amigo, eu tenho que te dizer o seguinte, você tem potencial, né, você é inteligente, você é capaz, você só não pode desistir, as dificuldades, cara, se não tivesse dificuldade, não seria, não seria bom, né, só é bom porque tem dificuldade mesmo, então, é, tentar, dentro das nossas limitações, as suas, as nossas, superar essas dificuldades, e claro, vou extrair o que eu, o 100% do que eu deveria, cara, não, ninguém aprende 100% de tudo, né, gente, tem coisa que a gente vai rever, tem coisa que a gente vai ter que aprender de novo, né, é, e isso é muito natural, cara, e a gente não pode se frustrar por causa disso, e, e aperta o cinto aí, cara, segura a onda que vai dar tudo certo, tenho certeza. Obrigado, Pró. Falou, obrigado você por ter apresentado, parabéns. Meninas, Laurien, palavra de vocês aí, tomem, tomem a palavra, por favor. Nós também vamos falar do terceiro link, e eu vou começar falando alguns, algumas pesquisas que algumas instituições fizeram aqui no Brasil durante a pandemia relacionada às escolas. O INSPER fez uma pesquisa, e aí ele fez, estimou, né, que 50% das escolas de educação infantil, foram as que mais perderam alunos, e também que mais fecharam. E o FENEP fez uma outra pesquisa, que 80% das escolas infantis privadas, elas são, elas foram forçadas a fechar. Sinceramente, eu não vi uma ajuda do governo, relacionada às escolas, nenhuma. Então, a única coisa que eles fizeram, principalmente o INEP, foi mandar a gente estudar, basicamente, né, e, por exemplo, teve em países que são pobres, mais pobres que o nosso, que eles distribuíram tablets para os alunos. O Peru distribuiu 840 mil tablets para os alunos da escola pública, para estudar, no meio rural, para eles estudarem. E o Uruguai, também distribuiu para os alunos das escolas públicas. A única coisa que eu sei que o governo fez aqui foi deixar para adiar um pouco os impostos, poucos meses, mas deixar adiar um pouquinho para tentar melhorar essa fase. Porque as escolas privadas sofreram bastante, tiveram que se adaptar em quatro dias, basicamente, de um dia para o outro. E, de um dia para o outro, a gente começou a usar Zoom e Classroom, sendo que no ano passado e no começo do ano a gente nem sabia o que era, a usar plataformas. E, sei lá, uma coisa que a gente nunca pensou que ia acontecer, né? Mas, infelizmente, aconteceu. E os alunos que mais foram afetados, na verdade, todos foram afetados, mas eu acho que os que mais foram, foram os pequenininhos de três a quatro anos, até porque eles dependem totalmente do pai. e não tem como os pais fazerem tudo, não tem como eles ensinarem, trabalharem, cuidarem da casa, enfim, não tem como fazer tudo. Bom, agora falando, eu vou falar um pouco do tópico da situação financeira precária. As escolas de educação infantil são as que estão em situação mais precária. Primeiro ponto é que até os quatro anos de idade, as crianças não têm obrigação de estar matriculadas em uma escola. E, neste momento de pandemia, a justiça não vai punir os pais para as suas crianças de quatro a três, seis anos não estiverem matriculadas na escola. Pois, nessa idade, é muito difícil ter o ensino online e essas crianças não têm autonomia nenhuma sem os pais. E manter e obrigar essas crianças a estarem em uma escola e ter o ensino online neste momento é muito complicado. Não só para o aprendizado, mas também para as finanças da família. E, por isso, os pais decidem tirar seus filhos dessa faixa etária da escola. sabendo que até uma idade não é obrigatória estar no colégio. E, depois de tantos meses de pandemia, os pais já conseguiram um jeito de lidar com seus filhos. Óbvio que ainda não é fácil, mas os pais precisaram modificar o seu dia por conta dos seus filhos, que talvez naquela hora estavam aí na escola. E eu acho que, depois de muito tempo, eles já conseguiram se organizar com essa mudança drástica. e, com tantas crianças saindo das suas escolas, a renda dessas escolas diminuiu tanto que elas podem até fechar, principalmente aquelas que não têm tantas condições. Assim, não conseguindo manter a sua equipe, pois muitas dessas escolas possuem a renda extra dentro da própria escola, como dança, judô, futebol, entre outras coisas, para se manter. E agora, sem essas crianças, isso tudo acabou. E é isso. Vou deixar para falar no final. As falas de vocês são incríveis. Tem mais colegas aí para falar. Ah, quem vai falar? Tá, eu vou falar a minha, porque eu acho que a Bino vai falar. Então, eu vou falar sobre os empregos dos professores ameaçados. Eu acho que eu tenho dois pontos para falar, principalmente, que são o primeiro da, eu acho, da irresponsabilidade dos pais. E o segundo ponto, eu acho, da falta de atitude de muitas escolas com esses empregos. O primeiro ponto dos pais, eu acho que tem muitos pais que tiveram, sim, suas sendas afetadas e acabaram tirando-se das escolas ou pedindo para não pagar. Mas também teve grande parcela dos pais que simplesmente não mudaram nada na vida deles e até começaram a receber mais. Eu acho que, por querer tirar vantagem, ainda pedem para não pagar a mensalidade a fim de, tipo, ah, se outros pais não estão pagando, eu também não quero pagar. Só que isso tem uma consequência diretamente nos professores que precisam de seus salários nisso. E isso a gente consegue ver numa pesquisa em que, de 556 mil professores que davam aula em escolas particulares, 20% estão perdendo seu emprego. Ou seja, são mais de 100 mil professores que estão perdendo seus empregos e, por sim, responsabilidade muito dessas pessoas que, mesmo tendo dinheiro não querendo pagar a fim de tirar vantagem e também da crise que está acontecendo no Brasil. E eu acho que também em escolas particulares tem uma grande oportunidade também de fazer um avanço. Em vez de expulsar professores, partir para gravar videoaulas, tentar investir em outras partes da escola e não simplesmente expulsar um professor. Um exemplo que eu andei pensando muito é de, hoje em dia, as pessoas não conseguem aprender nada com a EAD. Muitas das pessoas. Eu, principalmente, não aprendo. Até por isso, eu vejo muitas videoaulas. Eu pego a matéria lá da semana e vejo videoaula. E eu acho que a escola poderia pegar isso como uma oportunidade de dar um avanço nessas videoaulas. Pegar professores que, talvez, eles estejam pensando em tirar da grade e dar oportunidade para eles, para eles investirem nessa parte de gravar videoaulas. Até porque é um recurso que vai continuar, vai poder usar continuadamente depois que ter o retorno das aulas. Porque, hoje em dia, a videoaula é algo muito importante. E se você investe em uma plataforma, principalmente nesse momento de crise, é um investimento para a sua grade hoje, em quarentena e depois. Porque ajuda milhares de alunos. Então, eu acho que falta um posicionamento de muitas escolas nessa parte de não simplesmente expulsar professores, até porque, uma hora, as aulas vão voltar, os professores precisam de emprego e os alunos vão precisar de professores quando as aulas voltarem. e eu acho que precisa de muitas campanhas em questão do governo tentando orientar ou reuniões tentando orientar sobre essa taxa de desemprego que é gigante e que não pode acontecer porque a gente precisa de professores, professores precisam sustentar as suas famílias e tudo mais. Eu penso assim e é isso. Incrível as falas de vocês, de todos os integrantes que falaram, brilhante, as colocações. Eu me sinto confortado com a apresentação desse grupo no sentido de que acredito que nós estamos olhando para o mundo da mesma forma. Professores e alunos estão conseguindo enxergar de fato o que está acontecendo. Os problemas, as oportunidades, eu acho que é legal que a fala do Ricardo contempla muito a questão da oportunidade. É um período de crise, mas será que também não é um período de oportunidade? Será que nós não podemos aproveitar esse período para lançar um novo produto, para lançar uma nova forma de trabalho e tal e gerar oportunidade, gerar renda e tal e tirar alguma coisa positiva disso tudo? A gente precisa pensar nisso. Muito legal. Tem mais algum colega do grupo que vai falar? Eu. Por favor, fica à vontade. Eu vou falar um pouco sobre a imprevisibilidade na educação pública. Então, no texto é colocado que um dos grandes riscos que o fechamento de escolas de educação infantil, principalmente, pode causar é um inchaço em escolas e creches públicas, sem que haja uma capacidade de financiamento. Ou seja, as escolas vão ter que se adaptar com os alunos novos que vêm de outras escolas e também não têm uma previsão de receber por esses alunos novos. E também, por a rede ser pública, não pode se recusar a fazer matrícula, os alunos podem se matricular a qualquer momento do ano e, de certa forma, agravando essa situação. No texto tem a opinião de um especialista. Ele diz que a educação infantil deve ser a última área a retornar, até porque eu acho que, como a Andresa disse na última aula, a educação infantil é feita através do rúdico, então, através de brincadeiras entre, sei lá, o professor e os alunos, entre as crianças, o que, tipo, praticamente impossibilita o distanciamento social, ainda mais com crianças. Vou falar um pouco da experiência que eu tive na minha família com o meu primo. Ele estudava numa escola de educação infantil aqui em Ribeirão, só que a metodologia da escola era um pouco diferente do convencional, mais focada na convivência entre as crianças, contato com a natureza, enfim. E aí, com a pandemia, eles não souberam se adaptar ao virtual, né? Então, meu tio meio que foi afetado também, né, o setor dele, e aí ele desmatriculou o meu primo da escola porque ele não gostou da metodologia. Eles só mandavam um vídeo de uma brincadeira para fazer em casa e era isso. Então, foi uma escola de educação infantil que eu sei que não soube se adaptar a esse período e por isso perdeu muitos alunos nessa área. Perfeito. Perfeito, Júlia. Mas, tem mais algum colega do grupo? Não. Pessoas, queridas, no meu coração, eu achei muito boa a apresentação de vocês, tá? e eu queria começar fazendo uma fala em cima da fala da Laurien, que eu me identifiquei muito, né, é inacreditável como no Brasil a população aceita governos tão ruins, né? No Uruguai, a Laurien citou, os deputados aprovaram a redução de 25% de aumento do salário, de 25% do salário deles, né? Eles reduziram o próprio salário pra repassar esse dinheiro em investimentos e manutenção de empresas, a escola pública uruguaia é um milhão de vezes melhor que a do Brasil, não vou dizer em sistema de aprendizagem, porque isso é muito, é algo muito específico, não dá pra falar disso, cada um aprende de um jeito, mas já não é de hoje que o governo uruguaio dá computadores pros alunos, né? Eu até tinha citado um caso de abuso sexual que a menina usou um computador que o governo deu pra filmar o amigo do pai abusando dela, tal, foi um escândalo há uns anos atrás aí, uma menina de 10 anos no Uruguai. Então, eu acho incrível, né, quando a Lauriene pega uma fala dessa, porque o Peru, gente, ela falou do Peru, tablet, galera, acabei de comprar um tablet, comprei um tablet baratinho, ele custa uma média de 450 reais, tem 10 polegadas pra assistir aula, é fantástico, sabe? E aí você já manda com as apostilas em PDF, você já manda com as plataformas de exercício, tudo mais, total, né? Imagina, gente, um equipamento de 400 reais, o governo gastou tanto dinheiro nessa pandemia, com um monte de coisa que, sabe, não fazia sentido nenhum, e pra piorar, né, não houve nenhuma alteração nos pagamentos de nenhum dos nossos governantes, né? E eles vivem com uma renda de 100 mil por mês, nós temos os deputados federais mais caros do mundo, nós temos os juízes, né, desembargadores, promotores mais caros do mundo, o judiciário mais caro do mundo é o nosso, nós temos o exército, um dos mais caros do mundo, né, nós estamos no meio de um monte de incêndio no Brasil, e os militares não estão fazendo absolutamente nada, quer dizer, nós estamos vendo o quanto o nosso dinheiro não é usado com a gente, acho que essa fala da Laurien, ela levanta uma bandeira incrivelmente importante, que é o fato do brasileiro ser um otário, né, porque a gente aceita isso, né, a gente se acomoda, literalmente, as pessoas não estão discutindo isso agora, vai na rede social pra ver se as pessoas estão discutindo isso, as pessoas estão arrumando um culpado, o culpado é a esquerda, é a direita, é o centro, é o meio, é o miolo, é o pão, é o leite, é o café, mas as pessoas não olham que o governo literalmente faz o que ele quer com a gente, pegar um país como o Peru, que tá dando tablet pros alunos, gente, o Peru não se compara a nenhum estado brasileiro em termos de economia, tá, eu acho incrível isso, e eu gostaria também de pegar um pouco da fala do Ricardo, que eu gostei bastante, quero agradecer você, Ricardo, pelas defesas aos professores, e dizer que pra nós tá sendo muito, muito difícil, ontem eu tive uma sensação, não chegou a ser ruim, cara, porque eu acho que Deus me preparou, eu acho que, eu tive uma conversa com a Raquel durante a noite, eu pedi muita ajuda pra ela, porque a gente tá sendo cobrado num monte de coisa que a gente tem que conciliar com as aulas, e eu contei isso pra ela ontem, eu queria contar isso pra vocês, eu queria pegar a fala do Ricardo e dar um exemplo de como tá difícil, nós temos uma série de papéis e documentos de recuperação pra entregar em todas as escolas, eu trabalho em quatro, e eu não conseguia dar conta no sentido de saber exatamente o que era a prioridade pra entregar, porque a gente vai entregando aquilo que é prioridade, e vai deixando o que não é pra trás, e aí eu falei, Raquel, ontem, antes de dar uma aula pro terceiro ano, de período regencial, eu li o capítulo inteiro de período regencial do Baris Fausto, que é um historiador que cai no vestibular e tal, e eu me empolgo com essas coisas, então pra mim é tão difícil ter que ficar parando essas coisas pra fazer papel, pra fazer, né, pra florácio, é, mas nós precisamos manter os nossos alunos, então a Raquel ontem, em dez minutos aqui, no Zoom comigo, e ela é muito legal, porque ela tava cansada, e ela falou, você quer chamar um Zoom? Eu falei, mano, mais um Zoom, não acredito, vamos, vai, a gente sentou no Zoom e começou a conversar, e ela falou uma coisa que, cara, eu já sabia, mas de alguma forma aquilo se afastou da minha cabeça, e eu precisei ter essa conversa com a Raquel pra voltar à realidade, florácio, nós temos que manter os nossos alunos, nós temos que manter os nossos empregos, porque tá difícil, então, vamos fazer, tu tem que fazer da melhor forma possível, eu falei, Raquel, beleza, fechou, não vou nem discutir, e pegando a sua fala, Ricardo, tá muito, está muito difícil, cara, porque eu me cobro muito, cara, de querer dar uma aula legal, de querer dar uma aula atualizada, uma aula que realmente tem um conteúdo que tá mais próximo daquilo que vocês veriam em qualquer grande cursinho, em qualquer grande escola, e é muito difícil fazer isso, porque eu sou limitado, e agora no remoto é mais difícil ainda, e a gente tem que estar preocupado com os nossos filhos, preocupado com as nossas esposas, preocupado com o futuro do nosso emprego, preocupado com a qualidade da aula, preocupado com a recuperação de quem não está assistindo aula, e no estado, eu tenho 80% de alunos que não assistem aula, que não estão fazendo absolutamente nada, e quando as aulas voltarem, sabe o que eu vou ouvir? Horácio, cadê a recuperação? Recupere esse aluno. No GMPG nós temos alunos que não estão assistindo aula, no objetivo nós temos alunos que não estão assistindo aula, então, Ricardo, é muito desafiador, eu agradeço muito pelo seu carinho com a gente, e eu acho que a sua fala contempla muito. Tem muito professor também, gente, eu sei que tem, eu às vezes posso tender a ir para esse caminho que estão se acomodando também, ah, não, vou passar qualquer coisa, vou dar um migué aqui, vou passar um texto para o cara ler, ah, vou passar uma atividade qualquer, e também não estão fazendo o seu máximo aí para poder tocar essa educação para frente, mas eu defendo os professores com exigentes, digo para vocês o seguinte, a maioria está se matando, a maioria está trabalhando duas, três, quatro vezes mais, eu não saio do computador, gente, é o dia inteiro, a Raquel não saio, eu conheço um pouco do dia a dia da Raquel, é o dia inteiro montando aula, montando exercício, montando conteúdo, montando não sei o que, digitando e digitando aquilo, então, se a gente chegar vivo até o fim dessa pandemia, nós vamos estar maiores, com certeza. Pode falar, querido. Eu acho que essa é a hora que se diria perfeita de agradecer a todos vocês, por ter dado todo esse esforço para a gente, estar se esforçando assim, e eu falo como, em nome da sala, entendeu? A gente agradece de coração o esforço de vocês, a gente sabe o quanto vocês estão trabalhando, assim, dobrou a carga horária de trabalho, e a gente agradece em nome de coração mesmo, o esforço de vocês, entendeu? É muito, é admirável, entendeu? O que vocês estão fazendo pela gente, com tão pouco recurso, entendeu? Todo mundo foi pego de surpresa nisso aí, não está sendo fácil, a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, entendeu? E é muito admirável o esforço de todos vocês, entendeu? Muito obrigado de verdade. É, qualquer nota que sair da gente, nem que for 100 ou 900 lá na FUVEST e no Enem, a gente vai agradecer muito vocês, porque... A gente deve tudo a vocês, faço das palavras do Nicolas as minhas também, acho que nosso maior sentimento é agradecimento. É, tudo legal ver que vocês queriam se adaptar a esse negócio de tecnologia que é um negócio difícil, mas assim, não só para vocês, até para a gente, às vezes, e ver vocês se esforçando para dar melhor conteúdo para a gente, é de verdade, é até emocionante. Valeu mesmo, professor. Com certeza, né? A gente pode até pensar, nossa, nessas horas aqui, que a gente não dá valor ao esforço de vocês, às vezes, quando a gente não entra em algumas aulas, assim, mas a gente quer falar para você que você é excelente, professor, você é espetacular, não tenho nem ideia. Não tem nem comparação, né, Araça? Você está sempre aí com a gente, sempre está brincando com a gente quando dá. Ontem mesmo você brincou comigo, foi uma situação engraçada que teve, mas de qualquer forma você sempre ensina a gente, sempre está se esforçando ao máximo, dando tudo de si, mesmo quando você tem só filho de seu lado pedindo atenção para você, às vezes, você está se esforçando para ficar com a gente, isso é admirável, cara. Não só você, mas como todos os professores, tem suas dificuldades, a gente casa. Eu fico honrado de ter todos vocês como professores, porque vocês são excelentes, cara, do fundo do meu coração, vocês são incríveis. gratidão sempre, por sempre apoiar a gente, por sempre, e apoiar o mesmo que a gente está quase desistindo. O sucesso que a gente vai ter lá na frente, com toda certeza, grande parte da porcentagem vai ser dedicada a vocês que estão se esforçando aí para fazer tudo isso ser concretizado. Quando você vê... Todos nós agradecemos, viu, Pro? Quando você vê lá no topo, professor, fique sabendo que é por você que ele está no topo, que você ajudou ele, você que instruiu. Então, sempre fica honrado. E com certeza, ninguém aqui vai esquecer do que você fez por nós. Gente, obrigado, obrigado de coração por todos os relatos, por todas as participações, todas as falas de carinho, de respeito. Gostaria de dizer que nós temos uma relação de amor mesmo, e de respeito, de consideração. E eu sei que já deu horário, mas fazendo o resumo do que vocês falaram, eu só quero que vocês saibam de uma coisa, que a minha torcida, a minha oração, eu tenho fé, o meu desejo, a minha energia, é para que vocês conquistem o máximo possível. Gostaria de dizer que vocês são incríveis, é difícil ver alunos tão carinhosos, tão humanos, e tão dedicados, quanto vocês, então, aproveito a falar de vocês para dizer que eu sinto o mesmo, vejo da mesma forma. Vocês transformam o nosso trabalho num trabalho melhor, então, falo isso para cada um, cada um com o seu jeitão, cada um com a sua, com a sua característica, somadas, transformam o nosso trabalho num trabalho que tem sentido, que faz sentido. e me perdoem, me perdoem mesmo pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas dificuldades, e é isso. Obrigado, obrigado a cada um, tá bom? Obrigado por tudo, por você, sem defeito, sem perdoar, por essa atenção na aula, e o negócio que vocês se dedicam para fazer, às vezes a gente acaba não se concentrando no direito, mas, de verdade, valeu de verdade, valeu gente, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, tá? Beijo, graças, estamos juntos, saudades, fica bem, viu? Saudades, valeu, valeu, falou.